Amém, vamos ler o que está escrito lá aí, no livro de Efésios, é um verso muito conhecido, vamos ler juntos? Diz assim, porque não temos que lutar contra a carne, vocês não estão lendo, vamos ler juntos, vamos citar, é bom a gente ler a Bíblia, ler a palavra de Deus em voz alta, ler dentro da sua casa, vamos ler de novo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo tenebroso, contra os hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, amém, poder vos assentar. Eu já preguei isso aqui de manhã, é bom que quando a gente tem tempo para pregar, a gente dá um estudo sobre isso, mas eu quero pregar, pregar é mais dinâmico do que o estudo, o estudo demora mais um pouco, porque a gente entra muito em detalhes, mas eu quero pregar um pouquinho para vocês sobre isso aqui. E essa palavra aqui, que está na Bíblia, no livro de Efésios, revela uma coisa, revela que existe um mundo espiritual, amém, que o mundo não é somente físico, esse mundo que você conhece, esse mundo onde você interage, mas que existe um mundo espiritual. E baseado pelo que ele está falando aí, esse mundo espiritual é um mundo hostil, perigoso, organizado, que sempre está estabelecendo uma situação de ataques contra as nossas vidas, esses ataques que na verdade estão construindo no mundo espiritual, mas que atingem a nossa vida aqui nesse mundo natural, nesse mundo em que nós estamos vivendo. Imagine vocês que tem muita coisa que você não entende, mas às vezes é ataque espiritual. E esses ataques espirituais, eles vêm para essa dimensão onde nós estamos, para atingir nossa vida, às vezes para atingir nossa casa, às vezes para nos desarticular, e o maior objetivo é simplesmente nos afastar de Deus, porque quando essas forças trabalham e conseguem nos afastar de Deus, eles têm mais acesso para poder fazer aquilo que é próprio deles, a maldade. A gente percebe que às vezes esses ataques espirituais vêm na vida pessoal, vêm na vida profissional, vêm na vida financeira, porque tudo tem um ataque, eles atacam exatamente com o intuito de enfraquecer você, de fragilizar você. Mas tendo um ataque desse tipo, Deus também teria que ter um contra-ataque. Por quê? Porque baseado no que diz aqui a palavra de Deus, os inimigos que nós temos que lutar, diz aqui o texto, não é um inimigo feito com um corpo semelhante ao seu. Ele está dizendo o que aqui? Que não é contra a carne nem contra o sangue, tentando dizer para você que a principal batalha que você tem, não é contra um ser que tem um corpo igual ao teu, que tenha sangue correndo nas veias, como você tem essa pessoa que você é. Não é contra um ser visível, um ser natural como você, mas é um ser que não tem uma estrutura de corpo semelhante à tua e que nem tem sangue correndo nas veias. É o que ele está dizendo aí. Que não é contra a carne nem contra o sangue. E ele está falando aqui uma coisa interessante. Que esses seres que estabelecem esses ataques, eles são tão organizados, tão organizados, que eles se organizam, segundo aqui o que está falando, em potestades. O que significa isso? Em estrutura de poder, que vê o nome potestade. E diz mais ainda, principados. Uma estrutura de hierarquia, onde se estabelece um reino, principado é onde tem um líder e tem os liderados, realmente dentro desse mundo espiritual, que Paulo está falando aqui, que não é feito de carne e nem de sangue. E que eles têm um poder de ataque terrível e tremendo e letal. E Paulo falando, ele disse, olha, você precisa se preparar contra isso, disse ele. Você precisa estar preparado para lutar contra essas forças que se organizam em poderes, em potestades e se organizam em principados. Você precisa se organizar também para poder lutar contra eles. E para você lutar contra eles, disse Paulo, que só tinha um jeito, disse ele, que você tem que arranjar uma forma de arranjar uma armadura para você. E se você usar essa armadura, que você vai estar preparado para poder lutar contra esse inimigo, que é um inimigo invisível. Imagine vocês, que desvantagem para nós. Você ter que lutar contra o adversário que você não vê. Esse é o maior sonho de qualquer exército. ser invisível e poder atacar e não ser atacado. E hoje em dia vocês sabem que os exércitos tentam de toda forma atacarem sem serem vistos, sem serem percebidos. A gente sabe, por exemplo, que existem aviões hoje americanos, que é todo preto, que quando ele passa, ninguém consegue detectar eles, aqueles bombardeiros. eles passam e os radares não percebem eles. Eles conseguem ludibriar o radar. Aquele avião pretão assim que só os americanos têm. Eu acho que tem até a foto aí, não tem? Os americanos tentam criar armas também para que eles não sejam percebidos. Os americanos têm um helicóptero que não faz barulho. E ninguém sabia que eles tinham esse helicóptero. O mundo ficou sabendo que existia um helicóptero que não fazia barulho no dia que eles foram lá no Afeganistão, na casa do Osama Bin Laden, matar o Osama Bin Laden. Um desses aviões deu um pane no pátio da casa do Osama Bin Laden. Eles levaram dois desses helicópteros. E quando o avião deu pane, eles explodiram o avião para que ninguém tivesse acesso à tecnologia desse helicóptero que não faz barulho. Por isso que ninguém viu. As pessoas só viram balus chegando que desceu lá no lugar. Eles entraram na casa mataram o Osama Bin Laden, fizeram o exame de DNA para ver se era ele mesmo, porque ele tinha muitos sósias para poder enganar todo mundo. E depois que eles perceberam através do exame de DNA que era ele, eles levaram, colocaram dentro de uma caixa de metal e jogaram no meio do mar no lugar onde ninguém sabe onde é, porque... exatamente para que os inimigos não fossem atrás do corpo que eles jogaram lá. Então, todo o exército tenta ser invisível, porque tem uma vantagem. E a gente para e pensa, poxa, mas nós vamos lutar contra esses seres que são invisíveis. Olha o avião aí. Esses seres que são invisíveis, como é que a gente vai conseguir ter vitória? nós só conseguimos ter vitória porque nós temos Jesus do nosso lado. Se nós não tivéssemos Jesus, nós não seríamos páreo nenhum. Nós não teríamos como resisti-los ou como nos proteger deles. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele disse, olha, se armem. Vocês precisam se armar, disse o Paulo. aí o que ele disse? Vocês têm que dar um jeito de procurarem vestir uma armadura de Deus. Porque se vocês vestirem a armadura de Deus, vocês vão poder resistir nos dias difíceis. Diga a glória a Deus. Veja aí o verso. Olha só. Portanto, tomai todo o quê? A armadura de Deus. Para que possa resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, você vai permanecer inabalável. Por quê? Porque essa armadura, falou ele, ela prepara você para essa batalha contra o inimigo invisível, contra o adversário invisível. E Paulo, falando sobre isso, ele começou então a falar como é que nós deveríamos usar essa armadura. E ele pegou uma armadura da época, a armadura de um soldado romano. Todo soldado romano usava uma roupa especial, usava uma armadura. Ele pegou essa armadura para poder passar uma explicação para os irmãos. Ele pegou exatamente cada peça dessa armadura, ele deu uma conotação espiritual para que eles pudessem entender como é que a gente se arma. como é que a gente se protege. Porque os ataques do inimigo são ataques espirituais. E se são ataques espirituais, você tem que colocar essa armadura que na visão do apóstolo São Paulo seria uma armadura espiritual, que ele pegou então as peças das armaduras de um soldado romano para poder dar essa conotação para que você pudesse entender como é que você se prepara, como é que você se veste com essa armadura espiritual para poder resistir o dia mau, o dia difícil, o dia da batalha, o dia em que você estiver sendo atacado, você precisa então de estar com essa armadura para poder resistir o inimigo e ser inabalável, ser praticamente tão sustentado por essa armadura a ponto de não ser abalado pelos ataques do inimigo. aí foi aí que ele começou a falar, olha, vocês vão ter que fazer o seguinte, a gente vamos ver aqui a foto de uma armadura como era, só para vocês entenderem, olha a armadura que ele, eu mandei? Travou aí? Ele já está travando as coisas, mas a gente vai vencer essa parada agora aqui, amém? Então vejam bem uma coisa, deixa eu ver se a gente consegue ver a armadura aqui, para vocês poderem entender, olha a armadura, esse ainda era um soldado quadrangular que eu escolhi aí, olha o escudo dele aí, amém? Era essa armadura, ele pegou essa roupa da armadura, que era a armadura de um soldado, e ele deu a conotação para cada peça da roupa para poder dar explicação exatamente como é que você usa essa armadura, como é então que ela deve ser usada. aí primeira coisa que a gente, primeira coisa que eu vou fazer, vocês têm que se cingir com a verdade, disse ele. O que é cingir? Era um cinturão, colocar o cinturão. Esse cinturão era que sustentava quase que tudo que se referia àquela roupa de proteção que o soldado tinha. Era desse cinturão que ele colocava a espada, sustentava a espada, era esse cinturão que amarrava a roupa dele no corpo dele completamente. E ele disse, vocês vão ter que colocar o cinturão. Vocês vão ter que se cingir com a verdade, disse ele. Olha o cinturão aí. Era esse cinturão aí. Era um cinturão feito de couro. Por que que ele falou cingir com a verdade? Cingir é vestir, é se revestir. Porque a primeira coisa que você precisa para poder estar protegido dentro dessa batalha é se revestir com a verdade. E a verdade se chama Jesus Cristo. Diga a glória a Deus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao pai senão por mim, ele disse. Ele disse, mas e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer o quê? que você tem que conhecer essa verdade que é Jesus e quando você conhece ele, ele é uma sustentação para a sua vida, é uma sustentação para a sua vida espiritual, é o que te sustenta e sustenta tudo em tua volta para que você possa seguir de fato protegido e abençoado por estar envolvido com a verdade. Por isso que a gente fala que não tem como estar abençoado ou protegido sem estar com Jesus. O primeiro passo é procurar Jesus porque quando você procura Jesus você já se reveste com essa verdade que é o próprio Jesus e quando você está na verdade a mentira nunca prevalece porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira e ele é o chefe dessa potestade e quando você se reveste com a verdade você não se engana você sabe a direção correta que você está indo e esse é o primeiro passo colocar esse cinturão se indica uma verdade que é que vai sustentar todas as outras coisas que você vai precisar ter exatamente nessa armadura de Deus e depois que ele disse para você colocar o cinto ele veio e mandou você colocar a couraça da justiça diga a glória a Deus mostra a couraça aí a couraça da justiça que vai dar para você o que? a condição unicamente de proteção para você justiça do que? justiça de justificado vocês estão entendendo? essa couraça aí depois que ele colocava o cinturão o soldado colocava essa peça de couro grosso por isso que era chamado de couraça porque era uma peça de couro e ele está dizendo que essa peça de couro ela justifica você diga a glória a Deus quando o inimigo tenta atingir você ele não consegue atingir você por quê? porque você está justificado você vive na justiça de Deus ela serve como uma proteção todos os ataques que vinham sempre que o inimigo vinha e tentava atingir o teu corpo ou as partes vitais do teu corpo ele não tinha acesso ao teu corpo por quê? porque a couraça que te justificava e que te protege ela está ali exatamente para proteger você para não deixar o seu corpo ser atingido e no mundo espiritual ele falou que isso é ser justificado conhecer Jesus e estar justificado no sangue dele ser reconhecido como alguém que teve seus pecados perdoados e que não cabe nenhum tipo de condenação ou de dedo apontado para você para te fragilizar porque você está protegido nas suas partes vitais porque está justificado pela couraça da justiça de Deus em tua vida e depois que ele falou sobre isso sobre a couraça de Deus ele veio com é o escuro da fé o terceiro é o escuro da fé ah é o calçado ele veio e diz depois que você coloca essa couraça disse ele você vai colocar isso aqui vai calçar os pés com a preparação do evangelho da paz olha a foto que é que você ia colocar nos pés aí eu acho que eu mandei essa sandália que ele chamou que na armadura espiritual ela ia ser chamada de evangelho da paz o que significa a palavra evangelho significa boas novas diga a glória a Deus digam comigo boas novas esse é o significado da palavra evangelho agora você evangelho da paz por que ele colocou evangelho pra dar uma explicação pra você que dentro dessa armadura de Deus você só pode ser levado e conduzido pelo evangelho que o evangelho leve a tua vida antes de qualquer coisa que seja o seu direcionamento que seja a sua base pra você olhar e poder conduzir da sua vida tentando mostrar pra você que quando você calça os pés com o evangelho da paz você não se perde espiritualmente diga a glória a Deus porque você é levado sempre na direção certa porque quem está levando você é o evangelho ele está dizendo isso pra você por que? porque as pessoas podem ser levadas por muitas direções erradas por muitas coisas pode ser levadas por emoção pode ser levadas de alguém que fale alguma coisa pra você que não tem base no evangelho pra poder realmente te guiar pra uma direção errada pode vir alguém com algum tipo de argumento pra tentar te convencer pra você sair pra você sair do princípio do evangelho e seguir uma outra direção fundamentado numa outra doutrina ou numa outra filosofia se você fizer isso ele está dizendo que você vai se perder mas se você estiver calçando os seus pés porque os seus pés servem pra levar você é o que te leva se você estiver realmente calçando os pés com o evangelho da paz você vai fazer a sua caminhada fundamentada no evangelho e se você estiver fazendo a sua caminhada com Deus fundamentado no evangelho você nunca se perde e você nunca perde a direção certa da sua própria vida diga a glória a Deus ser levado pelo evangelho isso faz parte dessa armadura de Deus uma pessoa vê uma coisa e fala uma coisa pra você você para mas está no evangelho isso? não está então eu não aceito porque o que me leva é o evangelho diga a glória a Deus pode alguém falar o que quiser falar mas se não estiver fundamentado no evangelho você não vai porque nessa armadura pra você não se perder na batalha você tem que ser levado pelo evangelho que não é o evangelho de guerra mas é o evangelho de paz que serve pra te sustentar no meio dos ataques do inimigo diga a glória a Deus eu já expliquei pra vocês alguma coisa sobre paz como a gente precisa de paz nas batalhas porque a paz de Deus é que nos causa equilíbrio eu sempre explico a paz de Deus mas existe uma paz que não é de Deus existe uma paz que Jesus falou que é do mundo e essa paz do mundo ela ela é uma paz condicional totalmente condicional Jesus disse assim deixo-vos a paz disse ele a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dar ele falou que a minha paz não é igual a paz do mundo por que que ele falou isso? porque a paz do mundo ela é circunstancial você tem ela enquanto tudo está bem pra você a paz do mundo é aquela paz que você depende das coisas estarem correndo tudo bem nada está dando errado está tudo dando certo eu estou em paz porque está tudo dando certo mas o dia em que as coisas pararem de dar certo você perde a paz porque essa paz do mundo você depende que as coisas estejam funcionando pra você você depende que as coisas estejam dando certo pra você no momento que elas deixam de dar certo você perde a paz que você realmente que o mundo está oferecendo pra você porque ela é condicional a condição pra você tê-la é onde tudo precisa estar dando certo mas a paz de Jesus é diferente a paz de Jesus ela vem pra você pra você não surtar não morrer não desabar no meio da situação difícil diga a glória a Deus é uma paz que vem pras suas dificuldades você está passando o maior perrengue o maior problema mas você não está abalado você não está desajustado você não está desequilibrado no meio das maiores lutas da tua vida no meio das situações que estão mais difíceis e tanta coisa dando errado você estaria impoluto seguro sustentado por quê? porque você tem a paz de Jesus diga a glória a Deus a paz de Jesus ela serve pra te sustentar quando as coisas estão difíceis olha o que Jesus falou em João 16 33 se não me falha a memória como a paz dele é diferente João 16 33 e essa paz é proporcionada pelo evangelho olha o que Jesus falou estas coisas vos tenho dito para que o que? para que você tenha paz em mim disse ele a minha paz a mim por que que você precisa dessa paz dele? por que? no mundo você passa por aflições mas com essa paz você não perde o ânimo por que? porque você sabe que ele venceu e que ele vai te dar vitória também diga a glória a Deus quem está entendendo diga a mim essa é a diferença da paz de Jesus é a paz que prepara você para as aflições as aflições não vão te engolir as aflições não vão te abater as aflições não vão te matar mas você consegue ficar em paz tranquilo seguro porque você sabe que você está com a paz de Jesus e você sabe que ele venceu e ele prepara você para vencer as suas dificuldades e as suas lutas também sem entrar em desespero diga a glória a Deus e Paulo falando ele disse que esse é o evangelho que tem que conduzir a nossa vida é o evangelho de paz que nos equilibra no meio das maiores batalhas você não surta você se equilibra então você calça o evangelho da paz depois que ele falou que você deve calçar o evangelho da paz ele pegou uma outra peça o capacete da salvação é o capacete da salvação? ah, é o escudo da fé para que serve escudo para proteger a gente amém? ele diz para a gente colocar o escudo da fé com os quais nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno ele pegou isso como eram os dardos? era assim o inimigo quando ia atacar o outro embebedava alguma coisa que pegasse fogo na ponta da flecha e jogava para acertar a pessoa e quando a pessoa jogava aquela flecha aquela seta o escudo da pessoa servia para colocar na frente e não pegava na pessoa pegava no escudo que ela tinha na mão ele pegou esse escudo e disse que esse escudo da vida espiritual que é invisível que você precisa usar é o escudo da fé diga a glória a Deus que protege você pode quem quiser fazer mal para você você está seguro que a tua fé te protege e te sustenta diga a glória a Deus alguém chega e diz olha fulano está jogando uma seta para ti fui ali fez um trabalho poderoso para te atingir para te destruir você não está nem aí nem se preocupa porque você sabe que você tem um escudo da fé que você tem em Jesus Cristo diga a glória a Deus mas quando a pessoa não tem esse escudo da fé alguém vem e diz olha fulano está fazendo mal para ti ele fica apavorado ele não dorme à noite vai tentar dormir em pé na rede de desesperado porque ele fica apavorado ele tem medo vocês estão entendendo mas a fé ela dá segurança para você e todos os dados do maligno que ele falou aqui que são lançados contra você no mundo espiritual não vão atingir você porque a tua fé te protege diga a glória a Deus te protege eu quando fui trabalhar numa igreja nossa lá em Castanhal há muitos anos eu comecei a fazer um trabalho lá de libertação e quando eu ia orar lá caíam umas pessoas totalmente possessas e começou a cair em sério vinha um pessoal caia aquele monte de gente possessa depois eu fiquei sabendo que essas pessoas que começaram a cair lá pertencem a uma determinada religião e começaram a ir na igreja e começaram a se converter e foram se libertando das suas opressões malignas o chefe da religião ficou chateado com isso aí e um dia eu fui lá na porta da igreja eu estava saindo era um pavilhão eu estava saindo ele me espreitou e eu disse ah então é você que é o missionário e eu para poder chamar atenção lá no lugar eu distribuía um folhetozinho com uma foto mini escrita venha receber venha receber a libertação de Deus ou como é o caso e eu mesmo distribuía para as pessoas e as pessoas liam aquilo e iam na igreja para receber essa libertação e essas pessoas começaram a cair oprimidas foram se libertando Deus foi abençoando e elas começaram a ficar na igreja e o sujeito que tinha essas pessoas como filhas lá do lugar ele ficou tão chateado que ele foi me peitar lá chegou lá achando que eu estava roubando e tirando da religião dele as filhas de santos dele nunca fiz isso elas vieram com as pernas dentro ele chegou me inspirou na porta então você que é o missionário aí ele pegou uma foto minha que ele tinha do papel que eu tinha olha seu nome está lá no meu gongar debaixo de um punhal virgem acima que ele foi para mim e eu não dou muito tempo para você em outras palavras ele disse que ele estava chateado com o que estava acontecendo e que ele estava fazendo um trabalho para acabar comigo eu disse fique tranquilo eu falei para ele primeiro que eu não estou tirando ninguém fique tranquilo faça o que você quiser fazer e não dei muita conversa nem me preocupei com aquilo disse que o camarada era famoso lá que ele era homem que fazia as coisas e acontecia mas aquilo nem me preocupou por uma simples razão eu sei que eu tenho crido e eu sei que na pessoa que eu acredito a Bíblia chama ele de todo poderoso ninguém consegue ultrapassar o poder que ele tem não tem eu saí e fui embora não sei o que aconteceu não vou dizer que foi porque ele fez isso pode ter sido um acaso mas eu sei que depois de algumas semanas ele foi que teve um ataque cardíaco e morreu não vou dizer que foi Deus que liquidou ele não estou falando isso aí mas que foi estranho foi estranho porque ele veio ameaçar a mim e quem virou presunto foi ele não fui eu por quê? porque ele veio tentar ameaçar alguém que está com aquele que a Bíblia chama que é intocável diga a glória a Deus sabe o que a Bíblia diz? que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo diga a glória a Deus por isso que você tem que se envolver com a verdade porque a verdade é maior na sua vida a verdade é mais forte olha só achou o verso aí? maior aquele que está em vós do que aquele que está do mundo só para vocês verem como tem muita diferença essa Bíblia já deixa claro que não há nada maior do que Jesus do que o Espírito Santo que está na sua vida diga a glória a Deus se você está com ele você está seguro seguro e não existe demônio não existe capeta não existe entidade nenhuma que possa bater de frente com você se Jesus está com você se o Espírito Santo está com você se Jesus não estiver com você do Espírito Santo você é vulnerável você é fácil de ser atingido mas se Jesus está com você o Espírito Santo está com você não tem quem possa atacar você porque quem vai estar com você é o maior diga a glória a Deus vamos ler juntos filhinhos vós vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo diga a glória a Deus maior é quem está com você diz aqui a palavra de Deus falou João se você está com Jesus nem se assuste nem se apavore pode receber ameaça pode se levantar quem quiser se levantar vai gastar dinheiro é perda de tempo porque maior é aquele que vai estar com você diga a glória a Deus depois que ele falou sobre isso que foi o nosso parâmetro foi o escuro da fé ele falou agora agora é o capacete da salvação amém olha o capacete como é que é só para vocês verem era assim porque que ele falou vocês colocam o capacete da salvação primeira coisa você precisa ser salvo em Jesus se você não é salvo em Jesus você está vulnerável você é um ser trabalhável e convencido para outras direções a salvação é alguma coisa que você tem que ter mas eu mereço não merece mas como é que eu tenho tomando uma decisão com Jesus diga a glória a Deus aceitando o plano da cruz aceitando a morte a sua ressurreição e reconhecendo ele como o senhor da sua vida e se decidindo em andar com ele aí você passa a ter esse entendimento por que que ele falou usar o capacete da salvação porque a sua salvação está aqui diga a glória a Deus é na cabeça você tem que ter realmente consciência de quem você é você tem que ter consciência dessa salvação tem que ser realmente uma coisa tão consciente que nem o inimigo com os argumentos dele seja capaz de te convencer ao contrário porque quando você é salvo que você sabe que você é de Deus isso aqui está tão seguro aqui na tua cabeça que ainda que alguém venha tentar te confundir tentar dizer que você não é que você não é de Deus ou que você não é aquilo você precisa ter consciência de que você é ainda que alguém diga que você não é você precisa ter consciência que você de fato é e para você ter essa consciência você precisa o que? ter o capacete da salvação diga a glória a Deus por isso que ele falou o capacete da salvação que é uma das peças invisíveis que é a sua consciência de que você é de Deus depois que ele falou sobre o capacete da salvação aí vem a espada tomar também o capacete da salvação que é o que? a espada do espírito que é a palavra de Deus capacete consciência e a palavra de Deus que é dada a você como uma espada diga a glória a Deus aí eu peguei uma foto bonitinha olha só para que serve a espada gente? para limpar a unha? para limpar os dentes espada serve para bater diga a glória a Deus para atacar você usa espada para atacar se o escudo é para defender mas a espada é para você sair dando lambada espanada na costa do capeta só que a espada que ele está falando aqui não é essa espada que você está vendo aí ele está usando a espada para tentar dizer que no mundo espiritual a espada que você vai usar é a palavra de Deus diga a glória a Deus porque uma espada dessa não vai atingir o ser que é espiritual mas a palavra atinge diga a glória a Deus é aquela coisa você vê qualquer coisa estranha do maligno na tua casa você está repreendido em nome de Jesus você qualquer situação que você vê uma conotação espiritual você usa logo o nome de Jesus e repreende isso dá um ataque no inimigo se você for ver o capítulo 5 lá de São Mateus se não me falo a memória ou 5 ou 4 tem o momento da tentação de Jesus vocês viram como foi que Jesus atacou o diabo Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando e Satanás foi lá depois que ele estava 40 dias achando que Jesus estava fraco e ele chegou lá e fez a primeira tentação se tu és o filho de Deus porque tu transforma essas pedras em pães e come aí Jesus sacou da espada e deu a primeira espadada nele contexto que está lá em Deuteronômio nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus diga a glória a Deus Jesus usou a palavra para poder atacar ele ele pegou a primeira espadada mas ele segurou aí tentou a segunda espadada o que ele fez pegou Jesus levou lá para uma pináculo de um templo e fez uma tentação se tu és o filho de Deus porque que tu não te joga daqui lá embaixo porque está escrito disse ele para Jesus se ele falou que estava escrito é porque ele já tinha lido e o que ele leu ele leu um trecho do salmo 91 e ele citou o salmo 91 para Jesus eu acho bom falar isso para você porque tem gente que imagina ah não para proteger minha casa eu vou pendurar o salmo 91 lá em casa tem gente que para poder proteger a casa dele ele deixa a bíblia aberta no salmo 91 chega a bíblia fica amarela e ele acha que aquilo aberto ali está protegendo a casa dele que o diabo vai ficar com medo do salmo 91 aberto mentira ele não tem medo do salmo 91 se ele tivesse medo ele não citava um trecho para Jesus ele chegou e disse por que tu não te joga daqui lá embaixo porque está escrito aí ele pegou citou uma parte do salmo que é os teus anjos dar a ordem ao teu respeito para que tu não tropeces com teu pé em pedra aí Jesus sacou da espada e deu a segunda espadada dele que foi o que Jesus disse mas também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus vocês viram como sempre Jesus usou a palavra batendo nele ele ficou meio atordoado mas ele ainda era insistente ousadamente pegou Jesus levou para o alto de uma montanha e lá no alto da montanha ele disse assim tu está vendo todas essas cidades aí e esses reinos tudo isso eu te dou ele falou para Jesus o que ele queria dar para Jesus o poder político sobre aquelas cidades sobre aqueles povos sobre aquele reino eu te faço homem poderoso você vai dominar sobre essas nações aí você vai dominar sobre esses povos e para você ter a oportunidade de dominar sobre tudo eu só quero uma coisinha de você ele falou para Jesus eu quero que você se proche aqui e me adore Satanás ele anda em busca de adoradores ele é tão invejoso que assim como a gente adora a Deus ele quer que ele quer ser adorado também e a forma como ele encontra para poder fazer as pessoas adorarem às vezes as pessoas sem perceber estão adorando sem perceber estão envolvido com o sistema de adoração dele que ele estabelece envolve todo mundo teve uns dias desses aí que teve um show da Madonna e dentro do show da Madonna e as pessoas que participaram daquilo se envolveram num processo de adoração claro a Satanás não sei se vocês viram alguma coisa da internet eu vi na internet isso aí não vi o show não me interessei pelo show dela porque eu sabia que tem muitos shows que vem embutido um sistema de adoração a Satanás e no show dela ela nem usou minhas palavras ela deixou claro o que ela estava fazendo e para quem era que ela estava fazendo aquilo e às vezes tem muita forma de adoração que vem embutido porque o diabo ele quer adoração ele quer ser adorado às vezes a adoração para ele está numa música uma musiquinha que você canta que você não percebe que dentro dela tem alguma forma de fazer você exaltar a pessoa dele eu até falei um dia desse aqui de uma musiquinha muito conhecida que se refere a ele a Bíblia diz por exemplo que ele era um querubim que caiu do céu diz a Bíblia quando ele foi expulso do céu ele caiu aqui e na verdade houve um estrondo tem uma história com respeito a teologia que se fala sobre isso que foi nessa queda que dizem que nem um sistema de meteoro que começou praticamente a era glacial que morreram os 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 dinossauros é uma outra coisa que é um estudo que tem que dar para vocês entenderem e as pessoas fazem música com sistema de adoração embutido e todo mundo canta você sabe o que é e essa música fala do príncipe o querubim que saiu do céu e quando caiu aqui levantou poeira vá ver a letra para você ver como é que é a letra quem era o querubim? era ele sabe o que a Bíblia diz por exemplo que ele era o querubim de Deus o nome dele sabe como era? era Lúcifer sabe o que significa esse nome? que tem luz que dá luz é um nome bonito que tem luz ou que dá luz mas quando ele foi expulso ele veio foi o querubim que caiu do céu e foi jogado para a terra segundo os estudos teológicos e as pessoas cantam 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 ainda bem que essa música virou hino do Flamengo não do Fluminense mas foi do Flamengo o pessoal do Flamengo gostava de cantar isso aí é verdade então estou brincando mas o pessoal gostava de cantar lá tem uns amigos aqui tu não cantava não 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 sei aquilo ali é doente pelo Flamengo torcedor daquele ai ai meu Deus então tem essa musiquinha aí e tem outras coisas que vem embutido que você canta que eu não tenho não estou lembrando agora aqui mas eu seria capaz de citar várias músicas para vocês que envolve uma forma de adoração de louvor a ele quase que imperceptível ele dá inspiração ao pessoal dele para fazer esse tipo de coisa e ele tem a forma dele de poder criar a situação de adoração você vai para um show hoje no show sempre tem alguma coisinha embutida tem gente que adora Lollapalooza vocês já ouviram falar? e as pessoas nem sabem que elas vão atraídas por alguma coisa que por dentro de tudo aquilo existe toda uma estrutura desse principado que monta para poder envolver você num tipo de música de adoração de coisa que as vezes você nem sabe que você está cantando as vezes você está cantando em inglês e não sabe que está cantando em inglês as vezes o que está cantando em inglês as vezes são realmente letras com o intuito de exaltar esse ser espiritual aí ele pegou Jesus levou lá no alvo eu te dou tudo eu só quero que você me adore aí Jesus puxou da espada e deu a última espadada nele usando a palavra de Deus que é a espada do Espírito diga a glória a Deus está escrito ali Jesus olhou e disse vai-te Satanás porque também está escrito somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás ele pegou a cacetada saiu e foi derrotado porque na verdade o que ele queria era melar o projeto de salvação da gente se ele conseguisse desvirtuar Jesus e tirar Jesus do seu foco e do seu propósito a salvação não chegaria para nós mas ele não conseguiu ele tentou impedir isso aí quando ele foi expulso daquela hora os anjos vieram e serviram a Jesus diga a glória a Deus a espada do Espírito e depois que você pega a espada o mesmo texto diz para você orar ficar orando sempre vamos ver o último verso que fala sobre oração para a gente terminar aqui terminando o último versículo eu vou dizer já já qual é aqui versículo 18 do capítulo 6 termina com isso aqui com toda oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos de Deus quem são esses santos? as pessoas que são separadas por Deus que fazem o trabalho de Deus e por aqueles que como você são santos também diga a glória a Deus eu já expliquei para vocês o que significa a palavra santo a palavra santo significa o que? separado para Deus esse é o significado da palavra santo que antes a maioria das pessoas imaginavam que a palavra santo significa o que? uma pessoa perfeita que não tem falha que não tem pecado que não tem erro é isso que para no consciente coletivo no inconsciente coletivo mas a palavra santo não significa isso não significa que você é uma pessoa sem falhas sem defeitos mas significa o que? que você é uma pessoa separada para Deus diga a glória a Deus e como separada para Deus você é considerado santo porque se separou para Deus você vai ter falha? vai ter falha mas vai falhar menos você está me entendendo? essa é a intenção porque você vai estar influenciado pela uma proposta de salvação que é a que você aceita para fazer parte da sua própria vida e quando você aceita Paulo está dizendo aqui para você usar a armadura de Deus para você estar preparado para a batalha espiritual as batalhas visíveis e físicas você vence pela sua determinação pela sua vontade mas as batalhas espirituais que acabam interferindo na tua vida física e natural você precisa estar preparado espiritualmente amém que Deus te abençoe